Oi, tudo bem? Eu sou o Lucas e esse é o George e eu acho que o tubarão tá querendo comer todos os peixes. Sim, a gente precisa salvar os peixinhos. Vamos lá, pegar os peixes. Uou, peguei. Uou, a gente já pegou o primeiro peixe, agora a gente precisa colocar ele na piscina. Perfeito, o primeiro peixe já está salvo. Agora eu vou pescar o próximo peixe. Ó, está puxando. Ó, a gente precisa agora colocar o peixe na piscina. Uou, agora nós temos dois peixes. Muito bem, George. E agora a gente vai pegar mais um peixe. Vamos lá. Hum, eu acho que tem alguma coisa puxando. E mais um peixe. E agora a gente precisa levar ele lá para a piscina. Lucas, Lucas está puxando, eu preciso de ajuda. Tá puxando muito. Ah não, minha vara de pesca. George, eu acho que pescar com a vara de pesca e a isca está sendo muito perigoso. Eu acho melhor a gente pescar com a rede de pesca. Uau, realmente. Uau. Uau, que legal. Já temos o primeiro peixe. Eu também quero pescar com a rede de pesca. É claro, George. É muito legal. Vamos lá. Amiguinhos, venham aqui. Uau, pegamos três de uma vez. Uau, quantos peixes. Peixes. Ainda falta um pouquinho. Vamos lá. Uau, quantos peixes. A gente precisa colocar eles na piscina. Uau, nós pegamos todos os peixes. Os peixes, eles estão a salvo. E onde estão os peixes? Lucas, por que o tubarão está chorando? George, eu acho que ele está chorando porque ele estava brincando com os peixinhos e não querendo comer eles. Agora ele está sozinho. Ah, eu acho que a gente tinha entendido errado. Agora eu não tenho com quem brincar. Eu tenho uma ideia. Tubarão, eu tive uma super ideia. Eu trouxe uma baleia para ser sua nova amiga. Uau, agora eu tenho uma nova amiga. Uau, agora eu tenho uma nova amiga. Eu estou muito feliz. E eles também. Eu também estou muito feliz, George. Porque a gente pegou todos os peixes e a gente ajudou o tubarão também. Vamos dar tchau para o pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.